Tô chegando, tô chegando, eu, eu, adivinha, 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 isso mesmo, eu cheguei! He hei! Oh yeah! E aí galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark, um dinossauro rapaz! Oh yeah! Vambora, piote, porque hoje é dia da gente cuidar do nosso mascote! Vambora, mascote! A gente vai brincar, a gente vai pular, a gente vai dar rolá até o dia amanhecer! Tá meio embaçado aqui o clima, né mano? Tá estreito, tá intenso, mas não tem problema! Lembrando, mano, a nossa série Ark 1, a vida, foi finalizada aí em live, tá? Tá? Brotou um bicho do nada e vrapo na gente, mas vida que segue! É assim mesmo, a nossa vida tem que continuar, né? Porém, mano, nessa série aqui, o negócio é diferente, fio! A gente só pode ter um dinossauro! E eu ainda tô analisando os comentários, tá? Tô analisando ainda as votações pra decidirmos se vamos ter um voador e um terrestre, ou apenas um dinossauro no geral, seja ele voador ou seja terrestre, beleza? Mas enquanto isso, vamos levando do modo principal, que é apenas um dinossauro mesmo, certo? Já troquei de dino, né mano? Tive que abandonar meu rapto aí, mas é assim mesmo, vambora! A gente vai ter que treinar o nosso Managman, ver como que ele vai ficar de força, E depois disso, vamos ver uma criatura mais forte que ele pra domar, certo? Vamos logo caçar essa Pela Argornis aqui! Mas o dano do Managman é bem mais fraquinho que o do Rapto, hein mano? Vou gelar aqui! Ah não, mano, ó! O negócio que a habilidade que mais killa no Managman é o gelo, mano! Olha isso, velho! O dano, ó! Ó a velocidade! Hei, hei! O negócio dele não é mordida não, fiote! A gente tem que melhorar a estamina dele, porque a estamina dele é muito importante, tá? Ele gasta muita estamina pra fazer os ataques! Vem cá, Pela Argornis! Aí, fião! Ó! 1.400 de vida em segundos, fio! Aqui é vantagem! Ó, ganhamos mais level! Só caçando pelas Argornis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bichinho! Vamos nessa! Quase! Aí, ó! 2k de saúde facinho, fião! É, é, fio! Cão da luazinho é... É forte, tio! Dá pra... Dá pra brincar um pouquinho com ele, hein! Vai dar pro gasto! O problema é acertar o ataque, né, véi? Escorpiãozinho, já era! Já era, titanoboa! Bora! Bora que eu quero upar, fio! Quero upar, quero levels! Bora, bora! Quero deixar nosso Managma no level máximo! Pessoal, não falei, mano, mas lembrando aí, velho! Todos os dias tem mais de 30 mil pessoas novas aqui no canal! Então, mano, pra fortalecer nós, não esquece aí de se inscrever e ativar o sino das notificações! E se você não gostar dos próximos conteúdos, você desinscreve, fião! Beleza? Pode ser? Vamos fazer esse acordo? Obrigado, mano! Tamo juntinho aí! Vambora! Tá meio escuro aqui, né, mano? Por causa da névoa! Mas a gente tá upando o nosso Cão da Lua! Vamos tentar domar algo mais forte e mais útil que ele, fio! Porque é assim que funciona, né? E o ruim é que não dá pra usar a sela, mano! Ô! Usar a arma em cima dele, ó! Só que ele já é uma arma, né, mano? Então, tem esse detalhe aí! Arthropleura! Vamos esperar essa tempestade passar, mano! Porque não tá dando pra ver nada! Quando a tempestade passar, nós dá o rolê! Agora o clima tá mais bonito! Agora sim, hein, fião! Será que a gente consegue caçar um mamute desse? Bora, mamute! Já foi, fio! Vamos upar um dano pra ver se a rajada aumenta? Dano! Vamos lá! Vamos ver se a rajada vai aumentar, mano! Porque a rajada tava de 3! Continuou de 3! Então não é o dano de combate que vai melhorar! Vamos ver o que ajuda a melhorar isso! Será que é a estamina? Up é a estamina! Se não for, deve ser velocidade, mano! Vamos ver! Vamos lá no outro mamute ali agora! Não é, mano! E agora, velho? Como é que coloca pra 4 essa rajada? Caraca, mano! Vamos ver se vai pra 4! Não, não é, mano! Não é! Eu não sei! Talvez a rajada não melhore! Será que é isso? Não sei! Mas não melhorou, hein! Eu vou melhorar a estamina, mano! Porque a gente voa e o voo consome muito, tá? A rajada continua em 3, mano! Então não é! Mas pelo menos dá pra caçar as criaturas com facilidade, né? Comer, comer, comer! Ok! Ah, ali é meu ex-rápido, mano! Olha lá, lá embaixo! Já foi, fio! Olha o meu dano de impacto! Não, rainha! Deixa o bichinho quieto! Oh, já era! Foi mal aí, bichinho! A minha intenção era te salvar, mas... Agora, peraí! A gente tinha visto uns rex, né, mano? Não seria um amado mexicar um rex, não, velho! É que eu não sei se seria tão útil, né? Não vem não, por love! Não vem não! Vamos caçar esses bichos aqui! Ah, voa! Ah, voa! Ah, voa! Ah, voa! So! Ei, ei! Estara aqui! Vamos tentar reencontrar aqueles rex! Fiote! Ó, não encontrei os rex, não, mas olha quem saiu ali! Caraca, mano! Pena que não doma assim esse golem, né, velho? Ele nem tinha um, mano! Não, não, não! Corre! Não sei quanto de dano ele dá! Ai, mano! O voo consome muita estamina, velho! Muita estamina! Recuperar aqui! Cadê o bicho? Mano, não vamos ficar riscando em golem, não, porque a gente sabe que a gente vai perder nosso humanagma, então... É melhor a gente zarpar! Eu lembro que eu tinha visto um rex em algum lugar... Vamos ver se a gente reencontra... O envenenado... Normal... Opa! E o tirano! Ele dá medo, velho! Não! E aí? A gente doma o Will tirando, velho? Seria uma boa, hein, mano? Ele... Ele... Ele impressiona outros carnotauros... Não seria uma má! Fora que a gente tá aqui em cima, ó... Deixa eu ver como eu posso me ajeitar aqui... Aqui, ó... Porque eu não posso cair lá embaixo, né, filho? Vamos domar o Will tirando! Aproveitar que ele tá distraído... Isso, garoto! Boa, boa, boa! Vamos lá, Will! Bora, Will! Will, você vai ser me! Isso, garoto! Tem que mirar um pouco mais pro alto e... Vai! Na cauda! Agora ele me viu, mano, ó... O bom é que ele se distrai bastante, velho! Isso, garoto! Ué! Acabou! Acabou, mano! Agora eu só tenho esses aqui, ó... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O torpão dele já começou a baixar, mano... Esse que é o problema, velho! Agora! Ó, pegou ali no gelo... Pegou, não! Olha, ele tá travado! Aproveitar a oportunidade! Isso, garoto! Isso, garoto! O torpão tá recuperando, ó... Tô recuperando a quantidade que a gente tinha colocado... Não corra, não, mano! Não corre, não, mano! Ah, velho! O bicho já tá correndo, mano... Aí é pai, aí... Acerta, 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 acerta! O flash é muito ruim pra acertar de longe, mano... Ruim demais! Agora eu já tô correndo um sério risco de vida aqui, hein, mano... Mas vamos lá! O pior é que ele pode me botar medo e acabar comigo, velho! Corre, 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 corre! Corre, meu pai! Foi mal, Mamute! Foi mal, Mamute! Não foi intenção, não! Não! Além de perseguir pelo Yutirana, eu tô sendo perseguido por um Mamute aí! Complica a nossa vida, né? Eita! Será que aqui vai ficar melhor pra gente domar ou ele consegue subir aqui, mano? Não vai dar, não, mano! Esse bicho é muito indomável, velho! Eu poderia congelar ele com o bicho e tacar a flecha, né, mano? Só que eu acho que ele vai morrer pro Mamute, hein? Não pode morrer, não, bichinho! Vai ser isso mesmo que eu vou fazer, mano! Eu vou congelar ele com o Managma... E vou descer flechado, eu acho que... É uma estratégia boa, vamos tentar, né? Olha isso, velho! Já era minha flecha! Aí, deu bom! Massa! Massa demais! Ah, e essa flecha pega na besta, mano! E eu usando flecha aqui igual um tonto, mano! Bora! Agora vai dar bom! Não se mexe, não! Isso, garoto! Boa! Parece que ele tá enroscado nas pedras ali, ó! Ele tá enroscado nas pedras! É a nossa oportunidade! Bora! Não, não, não desenrosca, não! Por favor! Olha, mano! Olha os azuis, mano! Coisa linda, velho! Não desenrosca, não! Desenrosca, não! Tamo quase chegando lá, bichinho! Tamo quase, vai! Tu tá quase sendo domado, vai! Ele tá no rosto pra ver se tá mais topor! Nossa, errei, mano! Vamos lá, bichinho! Vamos, a gente consegue! Vai! Você vai ser meu amiguinho bonitinho, mano! Ah, mano! O bicho desvia, velho! O bicho... Deixa o tamanho desvia das flechas, velho! Vai, bichinho! Tá quase, bichinho! Tá quase! Você vai ser nosso! Tem moça... Ah, não, não! Não acredito que o bicho saiu, velho! Não acredito, mano! Que o bicho saiu do meio das pedras, velho! Isso, isso! Enrosca aí, bichinho! Enrosca aí! Vai, fica aí! Fica aí, enroscado aí! Fica aí! Fica aí! Por favor, mano! Por favor, fica aí! Isso! Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase! Tá quase! Mais um, mais um tiro! Mais um tiro! Não sai, não! Não sai daí, não! 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 Mais um, mais um, mais um! Corre! Isso, garoto! Mano, agora eu não sei se será uma boa escolha, mano! Trocar meu managma pelo Yutirano, velho! Só que eu acho que o Yutirano vai ser mais útil! Não, não, não! Para aí, mano! Pelo amor do nosso Deus, mano! Para aí! Vou botar logo uma carne aqui! Deixa eu dar uma subida no corpore dele! Beleza! Vem cá, managma! Vem! Vem cá! Venha! Ah, ele queria a carcaça ali, ó! Menos mal! Opa! Chifre de rinoceronte! Quero não! Yutirano já começou com uma vida boa ali, né? Aparentemente, ó! Carne nobre, mano! Vou dar carne nobre para o Yutirano! Talvez assim ele já dome um pouco mais forte, né? Beleza! Aí, uma carne nobre ele já será domado! Deixa eu dar mais narcótico aqui! Porque o bicho está querendo acordar! Vamos torcer para dar certo! Olha lá! Ele já tem 3K de saúde! Quando ele for domado, provavelmente ele vai ficar bem mais forte, mano! Então, é uma opção boa, velho! A gente trocar nosso managma! Porque aí, a gente já upou, já domou e ele está com 3K, tá vendo? Com certeza esse aqui vai ser bem promissor, velho! Vai dar para a gente evoluir bastante nessa série que já está... Que já está não! Que só está ainda com dois episódios, hein, tio! Vamos embora! Se essa frutinha não der muito conta, eu dou narcótico para ele! Mas ele vai comer a carne nobre, filho! Ele vai comer! Ele vai ser domado! Beleza! O porco dele está mantendo! Vamos aguardar! Opa! Domou! Domou! Já foi! Já foi, fiote! Cãozinho da lua! Foi para quase 4K! De saúde, mano! Então, né, fio? Cãozinho da lua! Foi bom aí a nossa jornada, meu parceiro! Mas, eu acho que a gente deve encerrar por aqui, mano! Você já sabe, né, pessoal? Mesma regra de sempre! Comportamento! Ativar a movimentação livre! E... Pera aí, bichinho! Pera aí, bichinho! Calma! Não é para tu sair desesperado assim, mano! Vamos pegar a cela de volta? Porque vai que a gente doma outro cão da lua aí! Pera aí, bichinho! Vamos rejeitar! Ah, mano! Não vou conseguir rejeitar esse bicho! Aí, rejeitei! Consegui! Beleza! Não é mais meu! Já tem outro dono, fião! Yu! Bora, Yu! Bora, Yu! Bora, Yu! Bora, Yu! Consegue sair daí, meu querido? E, opa! Ah, consegue sim, rapaz! Nosso Yu já saiu! É, tio! Agora sim, hein! Tamo de Yu tirano! Vamos ver, mano! Se a gente consegue chegar num boss hiper, mega, ultra poderoso! A gente só vai saber se continuarmos com a nossa série Ark! Um dinossauro, rapaz! E é por isso mesmo que a nossa série continua! He-hei! Vambora!